Fala rapaziada, vídeo novo se iniciando, tá bom? Eu vim trazer esse vídeo aqui pra conversar um pouco mais com vocês sobre o que tá acontecendo no mundo GTA, tá certo? Complicado né, é complicado, tá difícil, né? No dia 8, 8 de maio, né, por volta de... 8 de maio de 2020, por volta de umas 9 horas, se eu não me engano, umas 10 horas Bem após, né, eu fiz um vídeo falando que tá sendo retirado o dinheiro, né? E logo à noite, no dia 8, muito mais aconteceu, né? A Rockstar, ela foi mais intensa nas punições delas e com muita crueldade de verdade Ela veio e eliminou os personagens das nossas contas E eu pensava que não, né? Eu pensava que isso não ia acontecer E eu pensava que apesar de eliminar, ela não ia banir a conta E ela tá banindo as contas de alguns jogadores É incrível Tem jogadores que eu já falei no Discord que tá banido em exato... Tais dias, tá certo? Tipo, 15 dias, 20 dias E eu encontrei um cara, caralho Ele me mandou um e-mail e falou que ele foi banido permanentemente, certo? Até hoje, hoje, hoje dia 11 de maio, né? Se passaram 3 dias após, a Rockstar tá fazendo correções aí E até hoje, eu recebi e-mail, recebi mensagem no Instagram, no Twitter, no Discord Que pessoas estão sendo punidas ainda, perdendo seus personagens E algumas levando banimento de dias ou até banimento permanente Né? Então, nesse dia 8 de maio Aconteceu, vamos dizer, um verdadeiro apocalipse ali No GTA Onde a Rockstar veio Aplicando as suas punições ali E se explicando Ela manda um e-mail, né? Na sua conta E se explica o porquê de tal motivo Né? E... É difícil, galera É difícil Até pra mim é difícil Eu perdi 7 contas, né? Até pra mim é difícil Desanima, né? Vamos falar que não Não desanima Realmente desanima Mas o vídeo que eu quero trazer pra vocês aí É tentar passar um pouquinho Que não só foram vocês Tá? Nós que trazemos os vídeos pra vocês Foram... Foram... É... Punidos também Era algo de se esperar Eu não achei que fosse tão forte Eu pensei que ela iria retirar Mas assim, galera Vamos falar a verdade Como que ela vem punir a gente Pelo glitch Da ficha Tudo isso é pelo glitch da ficha Não é pelo Frozen Não é pela duplicação Não é pelo modo diretor Não é... Nada É só pelo glitch da ficha Porque é um dinheiro que entra diretamente na conta Como que ela vem punir a gente E deixa o glitch funcionando E deixa o glitch funcionando Vamos pensar assim Por quê? Ela não tem mais capacidade pra retirar o glitch Ela não quer e tá fazendo isso pra acabar com a geração Pra vir a nova geração Na minha mente Vem várias situações Pelo que eu acho É que ela não consegue Ela retirar De alguma forma Se ela for retirar o glitch Afeta o GTA De uma forma que vai prejudicar eles Ou a todos os jogadores Os que não fazem glitch E acaba podendo não ficar online O sistema do jogo Mais ou menos isso que eu penso E ela se revolta de uma forma Cruel Que removeu O meu O seu personagem Com vários trajes moda Do modo diretor Que a gente passou dias Horas Fazendo Removendo o nosso personagem Que dentro dele tinha esses trajes E também Coleções variadas De carros moda De que a gente passou dias Horas Noites em branco Tivemos briga com as nossas mulheres Às vezes Deixando de fazer outras coisas Para estar fazendo a nossa coleção Porque a gente curte Como todo mundo tem Um tipo de coleção na vida Um tipo de hobby Um tipo de De um passatempo Que gosta muito A gente tem Esse hobby Esse passatempo Essa tarefa Adorável Que é Fazer nossas coleções de traje Nossas coleções de carros moda De De ter as paradas no jogo E cruelmente Ela veio E retirou o nosso personagem Deixando ele Do zero A gente teve que criar Um novo personagem Tá bom E assim galera Eu fui afetado Em duas contas Principais minhas Assim Contas que realmente Eu uso para gravar E eu tenho Jogos nelas E eu tenho No Xbox Eu tenho Live Gold No PS4 Eu tenho a PS Plus Que eu paguei Um ano Enfim Tem um jogo Eu paguei jogo Eu tenho jogos nela Que se for ver Tem anos De conta E anos De vários jogos comprados E assim Eu Não fui afetado Sendo banido Na conta No e-mail Porque se a gente Perde o e-mail A gente vai perder Os jogos A gente vai perder A Live Gold A PS Plus Que pagou um ano A gente vai perder Tudo dentro do e-mail Né Comigo aconteceu de Eu perder o personagem E eu teve que fazer O personagem de novo E aí eu vou fazer de novo Né Conta mod Né Pelo que E assim Se tivesse Removido o e-mail Seria muito mais doloroso Mais do que já tá sendo E Realmente O que a gente O que a gente precisa Hoje em dia É que a gente Se Se ajude agora Tá bom A gente se ajude Tá certo É E vamos tentar Se reerguer Um detalhe aqui Que eu percebi É que contas Pelo menos ó Uma Uma das sete contas Que eu perdi Foi só Só teve o dinheiro Retirado Ou seja Ela tinha um bilhão Né E as outras Realmente eu fiz bastante Porque assim galera Tem gente que fala Pô vocês é zoião Por isso que perderam tudo Mas Perderam tudo Mas assim Me responde uma coisa Você entra num banco Pra roubar Você vai roubar O dinheiro Pra você comprar Uma moto Ou você vai roubar Um dinheiro Pra você poder Comprar uma ilha Lá em Fernando de Noronha Pra você viver E ostentando A resto da vida Verdade Você não vai entrar Num banco Pra roubar Um Dinheiro de passar Um mês De comprar uma motinha Você vai roubar Dinheiro pra passar A vida inteira bem E comprar mansões E atitude Na vida Então assim Quando a gente Meteu a mão No dinheiro Da Rockstar Pelo menos Eu meti a mão Já Roladão Entendeu Já peguei Já fiz Muito E assim Contas que fez Um bilhão Um bilhão Em pouquinho Pelo que eu percebi Todas foram Dinheiro retirado Dos seus personagens Mantidos Passou de Dois bilhões Personagens Deletados E contas Banidas Por tempo Ou Pra sempre Tá certo E assim Ela mandou E-mail Quando ela Resetou Nosso personagem No dia 8 Ela mandou E-mail Vou mostrar Pra vocês Fiz aqui Agora Como vocês Já sabem Mas eu vou Mostrar E vou ler O que ela Falou Tá bom Aqui galera Eu tô dentro Do e-mail Da minha conta Mod Cara Eu fiz Eu fiz muitos Bilhões Nela E perdi Então aqui O e-mail Dela Dia 8 De maio De 2020 Tá bom Ela Mandou Esse e-mail Aqui Social Club E tal Vamos lá Olá Hermanos Mod Esta é uma Mensagem Da Rockstar Sua conta Violou Nossos Termos De serviços Opa Deixa eu tirar Aqui A mensagem Do nosso Parceiro Que Meios De serviços Todos Sua conta Violou Termos De serviços Que podem Ser encontrados Aqui Beleza Aí aqui Tem mais Um site Tá certo Que ela fala Pra dar uma Olhada Por conta Disso Todos Os personagens Progressos E itens Do inventário No Xbox One Serão apagados Essa mesma Mensagem Chegou no PS4 Pra mim também Apagamento De personagem Do GTA Online Ocorre Devido Diversos Violações Incluindo Modificações De dados Ou Vendas De contas Ou seja Quando você Faz uma Modificação Dentro Da conta Dentro Do GTA É o Glitch Ou ela Te pega Vendendo Conta E descobre Ela Bane A conta Ou Reseta O personagem Ok Observe Que esse Endereço De e-mail Não recebe Resposta Rockstar Games Tá bom Galera Então Ela mandou Esse e-mail Me avisando Ali Que O personagem Seria apagado E tudo Tudo Exatamente Tudo Galera Exatamente Tudo Do zero Novamente Leve Um novo Personagem Vai ter que criar Um novo Personagem Assim pessoal O conselho Que eu vou Falar Pra vocês De verdade Mesmo De verdade Mesmo É que Não façam Mais o Glitch Da ficha Um dos caras Que me mandaram Mensagem Hoje Falando Que teve A conta Banida Falei Pô Mas depois Que você Teve o Personagem Resetado Você fez O que Eu fiz O glitch Da ficha Foda né Mano Porque assim Tudo isso É por causa Do glitch Da ficha A revolta Dela É com Glitch Da ficha É o dinheiro Diretamente Na conta E assim Não vai fazer Mais né Aí tem gente Que fala Não irmão Dá pra fazer Eu fiz 300 milhões Aqui Tô de boa Beleza Só que Se sua conta For uma conta Que tem jogos Que tem Ali O PS Plus A Live Gold Que de um ano E tal Se você perder Esse meio Se você perder Esse meio Com jogos Que se você For ver Acumulou Mais de mil reais De jogos E aí Vamos pensar Então deixa Pra lá O glitch Da ficha Tem outras formas Da gente Upar Conta Entendeu Dá pra fazer O frozenzinho Eu fiz Particularmente Já fiz Já upei Minhas contas Que eu perdi Glitch da ficha Eu não vou mexer mais Entendeu Porque realmente Ela não Ela não retirou Glitch E ela Ela não consegue Então assim Quem fazer Vai perder Vai perder Personagem Vai perder Conta Tá certo Vai ser banido E assim galera Eu vou tentar fazer De tudo Claro Live Tem um conta Pra sortear Pra vocês Conta que eu Não fiz ficha Tá comigo Eu já ganhei Contas Diversas contas Já ganhei Apoio de colaboradores Aí do canal De fã Dando PS Plus De um ano Live Gold De um ano Eu vou sortear Pra vocês Eu tenho Chave do Save Wizard Que eu ganhei Do seu Luiz Devido Eu indicar ele A nossa parceria Tá Eu indico E ele me dá Chave Eu vou Eu vou pegar Conta de vocês Vou sortear Pra upar Vou colocar Traje Eu vou fazer De tudo Pra tentar Voltar a vida De vocês O mais perto Do que era Antes Tentar fazer Live doando Carro Eu vou tentar Fazer de tudo A minha parte Pra ajudar Eu sei que é pouco Mas é o pouco Que eu consigo fazer Porque foram afetadas Mais Sei lá Milhares Jogadores E eu não consigo Ajudar milhares Mas eu consigo Ajudar Um pouco E esse pouco Eu vou tentar Fazer da melhor forma Tá difícil Pra mim De verdade Recompor A vontade De tá aí Mas eu tô trazendo Esse vídeo hoje Eu quero que eu E vocês juntos A gente se Se fortaleça E se fortaleça E volte a jogar o GTA Volte a se animar Eu já tô jogando Aqui Toupando Vou ver se eu trago Um vídeo hoje Ou amanhã Tá bom E Vamos pra cima Tem como a gente Se recuperar Dá pra fazer O frozenzinho Na moral Pega um certo level Ali sem abusar Enche as garagens Entendeu Faz uns atos dois No começo Pra upar a conta Ali pra poder fazer O frozen E aí Automaticamente Vamos lá Vamos fazer o traje Vamos gravar Traje do modo diretor Vamos lá Vamos fazer carro mod Tá certo Eu vim aqui Galera Conversar com vocês Nada de alarmagem De deixar medo Porque já era né mano Não tem mais O que a gente falar Pô Tá vindo aí Onda de banimento Caralho Mano Foda-se Já era Entendeu O que eu peço pra vocês É não fazer o glitch da ficha É o que eu peço pra vocês Junto Eu e vocês A gente fazer live A gente brincar A gente fazer Se recompor E upar novamente As nossas contas E novamente Pegar os nossos trajes Nosso carro mod Que foi a dor maior Arranca a porra do dinheiro Deixa o meu personagem Não Arrancou o personagem Com tudo dele dentro Tá certo Galera Eu peço que vocês Compartilhem esse vídeo Tá bom Deixa o like aí E Eu tô Planejando Junto com a quadrilha Aqui O que a gente vai fazer Essa semana A gente vai mudar Totalmente aí Nossa Conduta E a forma Que a gente vai Conduzir o canal E vamos ver O que a gente faz Pra poder ajudar vocês No que a gente puder Tá bom Rebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto